Com o objetivo de recompor o quadro de servidores necessários para reativar o posto avançado da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em Macapá, a Justiça Federal condenou a União a autorizar, no prazo de 60 dias, a realização de concurso público para preenchimento de cargos efetivos na ANTAC, incluindo vagas destinadas ao Estado do Amapá. A Justiça levou em conta argumentos apresentados na ação civil pública pelo Ministério Público Federal, demonstrando os prejuízos decorrentes do fechamento da ANTAC no Estado, motivado pela falta de pessoal. A decisão também considerou informação da própria autarquia, que teve o pedido de autorização para realizar concurso negado pelo Executivo Federal, sob a justificativa de que a situação financeira do país impedia ações com impacto financeiro a longo prazo. Mas, no processo, o MPF argumentou que o concurso se destina à recomposição do quadro sem acarretar aumento de despesas. E o argumento foi acatado pelo juízo, que considerou a necessidade de concurso para atender a demanda de serviços da ANTAC, a fim de garantir a segurança da população local, porque a autarquia é responsável pela regulamentação, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário.